E nós iniciamos o programa hoje com o Dr. Saulo. Bom dia, Dr. Saulo. Bom dia, Maíta. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos tantas explicações e tantas informações que você passa para o programa por você e para todos que estão nos assistindo. Ah, espero estar agradando. Bom, hoje a gente vai falar sobre transplante capilar e na verdade você vai falar de duas técnicas, é isso? Sim, são duas técnicas distintas. É FUT e FUE? É assim que fala? Exatamente, FUT e FUE. São duas técnicas com o mesmo objetivo e o que muda nessas técnicas é a forma da retirada do folículo capilar que vai ser implantado. Porque na verdade quando a gente fala em transplante, você vai tirar, tirar de um determinado local e implantar em outro lugar, é isso? Isso, esse é um transplante autólogo, que nós tiramos do mesmo paciente e colocamos nele mesmo. Não há como fazer homólogo, que seria a retirada de outro paciente para colocar em outro receptor. Qualquer pessoa pode passar por esse procedimento? Qualquer pessoa pode passar por esse procedimento se houver área doadora, certo? Porque geralmente a pessoa que apresenta calvície androgenética ou alguns tipos de áreas em que a perda de pelo local pode acontecer dessa pessoa não ter uma área doadora suficiente para que nós obtemos os folículos para preenchimento da região onde vai ser implantada. Essa área onde você vai retirar, tá? Você vai tirar de um determinado local para implantar em outro. Essa área, essa onde você retirou, nasce de novo? Não, essa é a questão. Ela não nasce de novo. Então por isso que tem que ter um tanto razoável para que você possa tirar dali e não vai fazer falta, é isso? Isso. A diferença técnica realmente ela está nesse foco que você relatou agora. Porque a técnica do FUT é onde nós retiramos uma fita de couro cabeludo de 1,5 a 2 centímetros. Normalmente aqui embaixo? Na região posterior, porque essa região posterior ela não é androgenética dependente e ela pode ter até 30 centímetros de comprimento. Já na técnica do FUT, o que acontece é que nós retiramos já os folículos prontos um a um. Então nós fazemos unitariamente e já o folículo sai pronto sem deixar uma cicatriz linear. Mas não é que ela não tenha cicatriz. É que nós vamos, como sequela, obtemos cicatrizes puntiformes. Tá. E o que muda isso para o paciente? Ou seja, quem escolhe essas técnicas e por que optar por uma e não pela outra? Essas técnicas, elas podem ser combinadas, certo? Há como se tratar de uma calvície com implante usando as duas técnicas de retirada do material folicular. Bom, quer dizer que quem sofre com esse problema de calvície não precisa sofrer porque tem solução, né? Tem solução. Se a área doadora for suficiente, existe solução. E resume um pouquinho essa cirurgia, tempo de internação, pós-operatório, tempo que a pessoa demora para ter as suas atividades normais. Ela pode ser feita sob anestesia local e sedação. Geralmente seria só anestesia local e sedação. Ela dura de 4 a 8 horas e muitas vezes é necessário outras intervenções para obter o resultado que o paciente espera. Porque o resultado, ele depende tanto da área doadora, da densidade de cabelo que tem uma área doadora. Tem pacientes que a área doadora, ela tem 100 folículos, 100 fios por centímetro quadrado. E existe casos que o paciente pode ter 50, a metade disso. E também da área receptora, conforme a extensão dessa calvície, também é importante o tratamento, certo? E muitas vezes nós precisamos esclarecer bem o paciente como ele vai ser feito o procedimento diante de uma técnica em que nós vamos nos focar na área anterior ou na área posterior, certo? E se não for possível pela limitação da quantidade de fios da área doadora, nós não podemos fazer conjuntamente uma tentativa de cobertura de toda a área. Ela seria necessária, então, mais de uma etapa, duas até três etapas. Doutor Saulo, a gente sabe que calvície, né? A maioria dos homens é que sofrem com esse problema, mas tem mulheres que também têm esse problema. E essa cirurgia, essas duas técnicas, pode ser feita tanto para homem como para mulher? O problema dessa técnica, no caso feminino, é que quando nós vamos fazer a retirada pelo FUE, é necessário que o paciente raspe a cabeça. Então, existe essa rejeição no caso da mulher, porque não tem como... É muito difícil a mulher aceitar que seja raspada a sua cabeça para obter essas unidades moleculares. Fora isso, dá para fazer... Agora, fora isso, podemos fazer o FUT, certo? Que ela vai ter apenas uma cicatriz linear na região posterior. Bom, obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço. Um grande abraço. Um grande abraço.